Desde que a Secretaria de Saúde ampliou a vacinação contra H1N1 para as pessoas acima dos 10 anos, no último sábado, devido à baixa procura dos grupos prioritários. O número da procura pela vacina tem sido maior. Quem tem as informações é a Daiana Oliveira. Somente no último sábado foram vacinadas 3.428 pessoas. A vacinação é realizada nas unidades públicas de saúde. E agora está aberta a toda a população interessada. Mesmo que a campanha nacional encerre no dia 9 de julho, a vacina da gripe em Três Lagoas continuará disponível. Porém, a gente continua disponibilizando a vacina. Por exemplo, a gente entende que gestantes que fazem parte do grupo prioritário, pode ser que a pessoa fique gestante em qualquer momento do ano. Então, na verdade, a vacina vai vencer só em abril do ano que vem. Então, nesse tempo, ela estará disponível. Porém, quanto mais rápido formos, mais rápido estaremos protegidos. Ao todo, 6 mil doses foram distribuídas entre as unidades públicas de saúde para vacinar a população contra a influenza A, H1N1. Outras 6 mil doses estão armazenadas e refrigeradas para serem utilizadas assim que as atuais acabarem. A gente pretende, sim, imunizar o maior número possível de população treslagoense. A ideia é as pessoas não adoecerem contra a gripe. Esse frio já nos pegou aí desprevenidos repentinamente. Então, o vírus tem uma circulação maior no inverno. Então, nós estamos suscetíveis, se não, vacinados para H1N1. Desde o início da campanha, Tres Lagoas conta com 41,7% da população pertencente ao grupo prioritário imunizada, o que corresponde a 17.250 pessoas que já receberam a vacina, entre idosos, crianças, gestantes, trabalhadores da saúde e professores. Com a aplicação de vacina no último sábado, Tres Lagoas conta com um total de 20.678 pessoas imunizadas contra a H1N1 desde o início da campanha de imunização neste ano de 2021. Nós temos em torno de 120 mil habitantes, então seria esses 30 mil somente esse grupo prioritário. Mas a partir do momento que abrimos para a população geral, qualquer pessoa pode estar procurando, então, nas unidades de saúde, se vacinar contra a H1N1. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, perante o total de habitantes em Tres Lagoas, 39.855 pessoas correspondem aos habitantes pertencentes aos grupos prioritários.